1, 2, 3, 4 Nem vai de vila pra ver Delicadeza e doce Não faz muito sucesso Nem alegrias de bolso E nem amor que deu certo Fiz uma lista sem fim É como se tem perceber Você me deixa Imensamente feliz Não vou mostrar pra ninguém Fica entre mim e você Vai ser nosso Deus Nosso lado sem Não vai sair nas revistas Nenhuma nota ou registro Só esse amor que se basta Em ser amor e só isso No vento à tarde nós dois A gente rindo por nada E descobri os seus olhos E eternizar madrugadas Fiz uma lista sem fim De como sem perceber você De como sem permitir que você Não vai sair nas revistas Cris uma lista sem fim Não vou mostrar pra ninguém Fica bem com quem e você Vai ser o nosso primeiro campeão Nos amados, baby Fiz uma lista sem fim De como sem perceber você Me deixar imensamente feliz Não vou estar com ninguém Fica dentro de você Vai ser o nosso primeiro campeão Nos amados, baby Não vou estar com ninguém Fica dentro de você Vai ser o nosso primeiro campeão Nos amados, baby Imensamente feliz Obrigada 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 Obrigada